Nós somos a NeuroApp, somos um software, uma plataforma de mapeamento cerebral, então nós levamos o equipamento que até então estava na universidade, nós trazemos para o mercado de terapeutas e profissionais de saúde, o objetivo é de a gente poder medir em tempo real como o seu cérebro está funcionando, então é um equipamento para ter uma forma objetiva de a gente saber se uma terapia está tendo uma repercussão ou não, então a gente vai ter um sistema aqui no computador, a gente pode visualizar qual o grau de ativação de uma região cerebral. O César tem um know-how de empreendedorismo e principalmente um know-how tecnológico também, até então o principal suporte tem sido mentorias em relação ao modelo de negócio, então tivemos reuniões de acompanhamento onde nós podíamos parar e ver ponto por ponto qual tipo de modelo de negócio, como precificar, como executar, então em relação ao modelo de negócio teve um suporte interessante, um suporte design, porque o César tem experiência em interação da pessoa com o software, com o design, então a gente teve acesso, nós temos um consultor técnico com muita experiência em eletrônica, está ajudando a gente na parte de rádio em si e impressão 3D. Isso é muito interessante porque a gente poderia sair com caminhos, com métodos diferentes, mas eles alinham a gente, botam a gente num certo trilho. A gente pôde ter alguns feedbacks de como estava o projeto da gente, como estava o modelo de negócio, então isso ajudou muita gente até a mudar algumas coisas, isso foi logo no início, acho que na segunda semana, logo depois a gente começou a pensar o produto de forma diferente, de como vender principalmente. Antes a gente pensava em ter diversas funções no software, agora que a gente direcionou com o modelo de negócio, então a gente está desenvolvendo baseado em uma direção específica, o processo está sendo muito mais rápido. O principal benefício, imagino que seja, que ao participar da aceleradora, nós temos uma chance muito maior de dar certo do que se nós estivéssemos seguindo o caminho sozinho, por exemplo. Por estar aqui no César, a gente está participando de um hub, aqui são várias startups, uma ao lado da outra, então o aprendizado de estar inserido num ecossistema, isso é muito importante. Se a pessoa está desenvolvendo um produto com um nível de inovação muito grande, com um nível de tecnologia muito grande, eu acho que casaria muito bem com o César, por ter essa experiência no mercado e por ter essa visão de empreendedorismo também. Então é muito comum as pessoas terem uma tecnologia, ter algo a oferecer, mas não sabem como migrar da universidade para o mercado, se for principalmente uma tecnologia pesada, algo que envolva muita ciência, algo realmente novo.